O Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública para discutir possível revisão da súmula 231 do Tribunal que impede pena abaixo do mínimo legal, mesmo com atenuantes. O debate contou com 44 exposições de instituições públicas e entidades envolvidas em processos criminais. Todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Além disso, as atenuantes e agravantes podem mudar a fixação do tempo de condenação. Hoje o STJ entende com a súmula 231 que quando uma atenuante é aplicada na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar abaixo do mínimo previsto em lei. Mas o assunto é polêmico e causa divergência. Por isso, o ministro Rogério Schietti Cruz convocou uma audiência pública para as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades envolvidas em processos criminais sobre uma possível revisão da súmula. Durante a audiência pública, a súmula foi defendida pelo subprocurador-geral da República, José Adonis de Araújo. Não há razão para a mudança do entendimento consolidado na súmula 231. E mais que isso, eu vislumbro a impossibilidade dessa modificação da orientação, considerando que o conteúdo da súmula 231 reflete o que está também em uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, e eu me refiro exatamente ao tema 158. Eu digo que são decisões que expressam a mesma compreensão do tema no sentido da impossibilidade de que a aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Outras instituições, como a Defensoria Pública da União, expressaram posição oposta. O subdefensor público-geral federal, Jair Soares Júnior, destacou a incompatibilidade entre a redação da súmula 545 e da súmula 231. A súmula 545 é clara ao expor que se a confissão espontânea serve de fundamentação para a condenação pelo magistrado, essa confissão deve ser levada em consideração para a diminuição da pena. Portanto, essa iniciativa, Excelências, de análise e de possível superação da súmula 231, ela é adequada com a atual jurisprudência. O objetivo da audiência pública é permitir a participação da comunidade jurídica no debate e fornecer subsídios para os ministros que afetaram para julgamento, na terceira sessão, três recursos especiais que discutem o tema. É o que afirma o ministro Rogério Schietti Cruz. E agora é reunir esse material e analisar detidamente cada um dos argumentos e submeter a questão a consideração da terceira sessão, onde esses recursos especiais serão julgados. A íntegra da audiência está disponível no canal do STJ no YouTube.